O você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yomar. Pessoal, esse agora é o primeiro vídeo da playlist referente à cinemática escalar. Hum, você vai aprender bastante coisa. Então, participe da aula e siga a playlist completa para você não perder nenhum conteúdo. Então, bora? Vai ser massa pra caramba! Vem comigo! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora pra aula! E hoje é dia de velocidade escalar média da nossa playlist de cinemática escalar. Beleza? Eu sou o professor Yomar. Esse cara aí, esse bonitão aí. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que analisar é espaço ou posição. Então, o que você tem aqui? Você tem que ΔS é igual a SF menos SI, ou seja, o espaço final menos espaço inicial é a variação do espaço. Tudo bem? Sempre você vai utilizar isso aí. Sempre. Então, o que acontece? Você tem aqui uma figura, uma BR. Nessa BR, você tem o quilômetro zero e a BR-116 brasileira, uma avenida federal, né? Onde ela inicia no quilômetro zero e vai terminar em outra cidade. Olha qual distância que ela percorre, ó. Analisa aqui, ó. Tá vendo esse mapa aqui? Muito bem. Esse mapa inicia nesta cidade aqui, ó. Essa é a BR-116, inicia nessa cidade chamada Fortaleza-Ceará. E ela só vai acabar lá, quilômetro zero, Ceará. E ela vai acabar... Olha o caminho que ela percorre, ó. Tanto do estado que percorre. Chega a Jaguarão, Rio Grande do Sul. Ou seja, ela tem um deslocamento de 4.496 quilômetros. Então, qual seria a variação do espaço dela? É essa a distância. Porque você iniciou no zero, quilômetro zero. Então, olha só. Se você tá aqui no quilômetro zero, volta pra figurinha. Volta pra cá, volta pra figurinha, ó. Você tá aqui no quilômetro zero e você vai fazer este deslocamento, ó. Vai chegar até aqui. Certo? Onde é? Ou seja, é quilômetro 400. Então, você percorreu 400 quilômetros. Como é que eu vou fazer isso aí? Simples. O espaço final é esse 400. O espaço inicial é esse zero. Se você subtrair as duas situações, você encontra 400 quilômetros. Que é a variação do espaço. Muito simples. Agora, se você fizer o contrário, ó. Olha lá o contrário. Você saiu agora do 400 e chegou no zero. Isso significa que você fez um deslocamento negativo. O que vai ficar, o final é zero. O inicial é 400. Então, zero menos 400 dá menos 400. Tudo bem? Mole, né? Vamos lá. Agora, quando a gente fala de velocidade média, velocidade é a variação do espaço que você faz em determinado tempo. A variação do espaço que você faz em determinado tempo. Então, esta é a equação. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Onde o ΔS você já aprendeu, que é S final menos S inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Perfeito? Ou seja, no sistema internacional, nós utilizamos os metros por segundo. Mas, convenientemente, aqui no Brasil, utiliza-se mais quilômetro por hora. É mais usual. Então, como é que eu faço para transformar de um para o outro? Simples, cara. Você vai dividir ou multiplicar por esse número mágico, 3,6. Como o metro é menor que quilômetro, você vai fazer o seguinte. Vai multiplicar. Como hora é maior que o segundo, você vai dividir. Perfeito? É esse número, 3,6. Tudo bem? Show! Então, olha só. A primeira situação que eu vou fazer é uma situação sem inversão de sentido. Você viu esse trajeto que ocorreu? Então, ele saiu desse ponto, que é o espaço inicial, em 8 horas. Ixi, foi, 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 foi. E chegou nesse ponto, que é o espaço final, às 10 horas. Hum! Então, eu posso dizer que de 8 às 10 horas, qual é a variação de tempo? Foi, o que equivale a 2 horas. Só que nesse período, você parou para trocar o pneu, durante 15 minutos. Então, você se deslocou sempre? Você se movimentou sempre? Não, você não se movimentou, porque você ficou 15 minutos parado. 15 minutos parado, significa que você estava com velocidade zero. Então, não é porque você está com velocidade zero que não tem deslocamento, tá? É essa dessa maneira. Então, esse movimento, esse tempo, é um tanto movimento quanto parado. Beleza? Portanto, eu posso dizer que esta variação de espaço é exatamente isso. variação de espaço, ou espaço percorrido, ou deslocamento escalar. Certo? Certo. E D? D é, nada mais, nada menos, que a distância percorrida. Você sabe que existe diferença disso, né? Você vai ver nessa segunda situação. Olha só. Nesta situação, foi igual. Nesta situação, foi igual. Agora, se ele tiver inversão, né? Inversão. Hum! Mas olha só esse velocímetro aqui. Aqui, quero que você entenda que aqui ele marca velocidade. Esse camarada se chama odômetro. É a distância total percorrida. E aqui a distância parcial, tá? Ou seja, velocímetro de velocidade e odômetro de distância percorrida. Distância percorrida. É o parcial. Então, você pode dizer, e esse aqui é das antigas, hein? Esse aqui é das antigas. Bom, pensando dessa forma, os odômetros medem, então, distância percorrida de... Não é a variação do espaço, a distância percorrida dele. Agora, a gente já viu sem inversão de sentido. Agora, vamos ver com inversão de sentido. Como é que fica ali? Vem comigo, ó. Vem comigo, ó. Com inversão de sentido. Ou seja, vamos deslocar isso aqui. Vai sair desse SI. Olha, ele foi, 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 chegou até aqui, resolveu voltar. Então, esse aqui foi o espaço final. Ou seja, esse aqui é o tempo que demorou pra fazer todo esse percurso. Então, vai ter diferença? Variação do espaço e distância percorrida? Sim. Porque você teve variação do espaço somente disso. Mas, o espaço percorrido foi esse, você foi e retornou um pouco. Então, eu posso dizer que D, D1 mais D2. E a variação do espaço não é igual. Ela vai ser diferente. Portanto, podemos analisar dessa forma. Vamos fazer um gráfico aqui de velocidade pelo tempo? Olha só. Se eu tenho aqui, ó, gráfico V, E, e o percorre esse tipo de gráfico, verifique que aqui eu tenho o tempo inicial, ó, o tempo inicial, e aqui o tempo final. Se você calcular esta variação, você tem a variação de tempo. Certo? Lembra o que é a velocidade média? É o espaço dividido pelo tempo? Então, aqui, se você calcular esta área desta figura, você vai ter a área, ou seja, o espaço, a variação do espaço que ele percorreu. A variação do espaço é numericamente igual, exatamente igual. Simples. A área é exatamente igual à variação de espaço. somente quando se tem no movimento, uniformemente, variável, retilíneo, pode ser retilíneo também. Tudo bem? Vem comigo, ó. Então, se eu tiver somente movimento, retilíneo, uniforme, eu posso fazer esta brincadeira. A velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2, ou seja, a velocidade máxima que eu tive nos dois pontos e achar a média disso aqui. Mas somente no MRUV, movimento, retilíneo, uniformemente, variável. Vamos aprender isso mais para frente. Vamos pensar em deslocamento aqui, vamos lembrar um pouco da infância. Deslocamento. Por que de infância? Porque você vai lembrar disso aqui, você já jogou muito isso aqui. Com certeza, naquele celular bem antigo. E aí você vê aqui, ó, a diferença do espaço percorrido e a variação do espaço. Tudo bem? Vem comigo, ó. Olha a mosquinha. É a mosquinha na sua tela, não bate no celular não, cara. Só a mosquinha desenhada só. Ela vai fazer esse movimento, ó. Show. Essa é a trajetória dela. A mosquinha. Então, eu posso analisar aqui o trecho A e B. Nessa posição inicial. Entre o trecho A e B. E essa posição final. E isso foi o deslocamento escalar. Esse aqui foi o meu deslocamento vetorial. Porque o vetor é só uma reta. Então, eu posso dizer que o deslocamento vetorial, o módulo dele, é menor que a variação do espaço. Trajetória curta. Vamos pegar outro trecho? Pega o trecho C e D. Se você perceber o trecho C e D, uma reta. Se ele é uma reta, o que significa isso? Significa que a variação do espaço foi exatamente igual à variação vetorial. A variação do espaço escalar é igual à variação do vetor espaço. Então, nesse caso, quando eu tenho uma reta, eles são iguais. Certo? Agora, olha essa outra situação. Eu tenho um mapa. Cadê o mapa? Aê, chegou no mapa. Vamos fazer um deslocamento aqui. Você está nessa posição. Tem a bolinha, tá vendo? Você vai percorrer uma distância. Como vai ser? Você vai andar aqui. Vem pra cá. Depois deslocar pra cá. E voltar até o ponto inicial. Ou seja, você fez um circuito. Posso ser, então, Delta R? Por enquanto. Pensei. Exatamente. Delta R foi zero. Não teve deslocamento vetorial. Não teve. Você saiu do mesmo local e voltou pro mesmo local. Então, essa variação e vetorial é zero. Contudo, teve variação escalar. Você mudou. Então, como é que eu vou calcular isso? Você vai... Sem inversão de sentido. Vamos lá. Zero. E aí, percorreu essa distância aqui. Percorreu essa distância aqui. Percorreu essa distância. E, finalmente, chegou a esse ponto. Você percorreu uma distância de 854 metros. E você simplesmente somou. Então, essa é a variação do espaço escalar. Certo? Posso dizer que a distância percorrida de B é igual a 854? Posso. Mas, não posso dizer que o espaço vetorial foi maior que zero. Porque você saiu e voltou exatamente pro mesmo local. Certo? Bora lá, povo. Vamos ver outra situação. Você vai sair desse ponto. Ó. Acompanhe aqui o mouse. Ó, você tá bem aqui. Tá? E aí, vai ter por... Desta distância. Desta. Retornou. Voltou. Então, vamos analisar. Você, de novo, teve a variação vetorial zero. Você saiu e voltou exatamente pro mesmo local. Mas teve inversão de sentido. Então, você percorreu essa primeira distância. 172. Depois, 254. Depois, 254 de novo. Depois, 172. Agora, a variação de espaço, como teve inversão, eu tenho que subtrair. Já o espaço percorrido, não teve. Então, eu posso dizer que aqui foi de 152 metros. Enquanto que a variação de espaço, nesse momento, foi igual a zero. Simples, né? E aí? Tranquilo, né, povo? E aí? E aí? Muito legal a primeira aula, né? Essa foi só a primeira, tá? Então, vamos lá. E depois, vamos ter mais aulas, mais aulas, mais aulas. Porque essa playlist de cinemática lá é importantíssima. Beleza, meu povo? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.